Onde as sombras se deitam. Aqui, nas encostas da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro Sauron foi derrotado pela última aliança entre homens e elfos. Aqui, por 2.500 anos, os Guardiões de Gondor mantiveram vigília, protegendo contra uma ameaça sem nome, a qual já tinham esquecido totalmente. Enquanto a força de Gondor fenecia, o poder e a malícia de Sauron cresciam na escuridão. Ele então retornou a Mordor. Sombras e chamas caíram sobre o portamento. E nenhum amortável pode interpor seu caminho. Mordor! Mordor! Tirhael! Mordor! Amém, Felipe. Isso é um ataque perfeito para matar galinhas. Eu não ia querer te machucar. Vai precisar de muito mais que isso. Rolou! Jirrael, o grande matador de galinhas. Vem. Vamos. Mostre ao seu pai o que sabe. Vai ter que bater mais forte se quiser vencer seu pai. Forte agora? Defenda-se, filho. Você tem que bloquear. Não se esqueça de tentar acertar. Fique alerta, Jirrael. Seu inimigo nem sempre vai ser o que parece. Calma, filho. Ainda não é um soldado. Vou arrancar-se desse ataque perfeito. Jirrael! Estou bem. Você vai sentir o gosto da minha lâmina? Jirrael, lembre-se do treinamento. Seu mole! A gente vai te fatiar bonito. Pai, eles avançam mais rápido que o meu ataque. Aguente firme, Jirrael. O medo é nosso. Esmaga ele. Fica longe dessas mãos. Ai, verme. Você não mata nós tudo. Eles merecem morrer lentamente, pai. Lembre-se, filho. Tem que golpear com muita força. Esses orques são muito mais fortes do que os que já vimos. Não são orques, são orques. São muito melhores. E há muitos deles. Vá achar sua mãe. Vá achar sua mãe e cuide dela. Eu estou lá dentro de você, vai. Eu estou morto. Você foi banido da morte. Eu estou lá dentro de você, vai. Ventos e mares pra cruzar Montanhas de encantar Mas se lembre Meu porquê É o amor puro Feliz aniversário, meu amor. Thalion. Nossa, que lindo. Onde você achou isso? Ainda tenho alguns amigos vivos em Goldor. Você falou com meu pai? Sim, eu falei. E não mudou nada. Ele continua muito teimoso. Vamos mesmo assim. Jirrael não vai vir de boa vontade. Tem que haver uma vida melhor do que essa. Agora não. Em breve. Eu estou cansada de me esconder aqui, Thalion. Temos que nos esconder ou morreremos. Vem. Devemos ter partido quando tivermos a chance. Fique aqui. Eu vou abrir caminho. Eles são muitos. Furtividade é meu único trunfo. Vambora! Aqui está tudo perdendo a carne de Tark. Sim, Tark morto. Delícia. Abaixe sua espada, guardião. Vambora! Vambora! Non. Vambora! Ah! 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 Viver! Pai... Tira-me. Ora pra mim. Eu estou aqui. Eu estou bem aqui. Curar-vos, chicos, hagas buchos. Não! 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 Logo estaremos juntos, meu amor. Logo. Pra sempre. Curar-vos, chicos, hagas buchos. Não! 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 No...! Não! Nossa senhora te desiste, Não. Não! Ahn! Arty... Amém, Senhor dos Elfos. Que lugar é esse? Veja por si próprio. Agora acredita em mim, guardião? O que aconteceu comigo? Você foi banido da morte. E agora vaga a deriva entre os mundos da luz e das trevas. Uma maldição nos une no coração de Arya. Se o que diz é verdade... Então como quebramos a maldição? Descobrimos o responsável por isso. O Mão Negra de Sauron. 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 Diva-feira a minha vida. O Mão Negra de Sauron. Isso parece familiar. Talion matou um nobre, Iorath. A vida dele agora pertence a Gomb. A vida dele agora pertence a Gomb. E agora eu vou dar uma linha roda para que a Gomb. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O mundo não é mais o mesmo. Nada faz sentido. Nada foi mudado. É assim que será. O futuro e o passado estão interligados na escuridão. Não entendo o motivo de estar aqui. Não consigo me lembrar. Vamos achar o Feitor. A mente dele pode trazer respostas. 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 Você pode trazer respostas. Portanto, trabalho com fobos. E a morte não. Então, LAURENMA, Volta para o trabalho. Estudo, ninguém come grátis. Não com eu de olho. Tumok. Tumok. Eu não tenho medo de Karakon. O próximo que vier, eu vou voltar. Você deveria ter medo deles. Umzinho só te rasgava todo em pedaços. Você ouviu isso? Pode ir mais nada. Fez tudo, se inquieta demais com esse monstrinho maldito. Tinham era que se preocupar comigo. Eu não consigo. O que é isso? Não, pegue o seu. Preciso que isso dure o resto da semana. Porco humano! Nós queremos matar um ao outro, então um de nós vai morrer. E tô achando que vou ser eu. Que vou matar você! Você não vai vencer! Acha que pode ir comigo? Ele tem garra de ferro! Lute! Morra! Vamos todos te matar! Vou destruir-vos! Seu verme! Quanta energia você ainda tem? Espero que o suficiente pra me divertir. Cerquem ele! Homem, não foge! Urk conhece toda Mordor! O que é 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 O que são essas torres de prata? São luzes para nos guiar na terra das sombras, caso todas as outras luzes falhem. Pálidos reflexos da luz de duas árvores e lembranças de um reino perdido. Nós carregamos o barril para aqui e então ele faz nos levar os mesmos barril tudo de volta para lá. Não! Se os nossos escravos não andarem mortos, a gente vai fazer estrada para os catáveres. Tem alguém espetando? Corre! Corre! Get in the fire! Corre! 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 Seu verme! No último encontro, tudo que vi foram suas costas. Já pegou alguma coragem? Espada com espada! Espada com espada! Vamos pendurar o cadáver dele em Norhost! Agora, é cú. Corre! Agora é cú. Já podemos acampar com isso. Morra, galera! Chega de mim! Não, não me encerra. Agora, não me encerra. Eu não me encerra. Não me encerra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que foi isso? O que é 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 isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?